Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E a verdade é que você pode não gostar de Transformers, ou você pode gostar. Uma coisa que você não pode negar é que essa saga é muito popular e todo mundo conhece ela. São muitos filmes de sucesso, várias séries animadas, games e muito mais. E a produção não para, porque agora, dia 26 de setembro, estreia nos cinemas brasileiros Transformers O Início. Filme que mostra a amizade de Optimus Prime e Megatron antes mesmo de eles terem esses nomes maneiros, quando eles ainda eram apenas Orion Pax e D16. Porém, com tanta coisa rolando, fica difícil entender onde esse filme se encaixa e onde exatamente está essa franquia. É tanta coisa rolando, é uma linha do tempo tão confusa. Pensando nisso, hoje nós vamos fazer aqui uma espécie de linha do tempo. Vamos tentar refrescar a sua memória e falar sobre tudo aquilo que existe milhões e milhões de anos antes de Sam Witwick receber o seu Camaro Amarelo. Não é amarelo, é azul, mas é tão legal quanto. Por favor, deixa um like aqui embaixo agora mesmo. Hoje Transformers é um fenômeno da cultura pop, mas uma coisa que é curiosa é que muita gente, quando pensa em Transformers, lembra automaticamente dos filmes do Michael Bay, que começaram lá em 2007, mostrando o Sam Witwick, encontrando um Camaro Amarelo, que na verdade era um robô, o Bumblebee. Mas, fato é que essa franquia é muito mais antiga do que isso. Foi há 84 anos. Como a gente já mencionou em outros vídeos aqui do canal, o PeeWee tudo iniciou quando a Hasbro licenciou alguns brinquedos da empresa japonesa Takara. E deixou mais barato, né? Pra impulsionar as vendas, foi fechada uma parceria entre Hasbro e Marvel, que então ficou encarregada de criar uma história pra esses personagens. Eles não seriam lançados simplesmente como carros que viravam robôs. Eles tinham toda uma lore. Com essa base nasceram os quadrinhos, o desenho animado, que foram um ponto de partida pra esse universo que hoje em dia a gente conhece muito bem, mas que bebe de muita coisa que já tava lá no passado, né? Faz tempo. E antes de mais nada, a gente começou o vídeo falando que a gente vai tentar explicar a linha do tempo. Isso porque não tem uma linha do tempo muito cânone, porque tem coisas do quadrinho, tem coisas do desenho animado, tem coisas do universo cinematográfico. Não é como se fosse tudo uma coisa que se respeita, né? E como é muita coisa, porque Transformers teve uma época que tinha uma série animada por ano, praticamente, a gente não tem como falar sobre tudo isso. Por essa razão, a gente vai trazer aqui os pontos mais essenciais. Começando, obviamente, pelo desenho animado Transformers, que ficou conhecido como Geração 1, que é o desenho original lá, que criou muita coisa que até hoje a gente conhece desse universo. Transformers! More than is the eye of Transformers! A série iniciou no básico, que até hoje todo mundo conhece. Uma guerra consumiu os recursos de energia de Cybertron, e no meio dela, os Autobots decidiram vazar dali, porém, estão perseguidos pelos Decepticons. E só pra entender, Autobot top, Decepticon mal. Eu sou vagabundo, rapá! E após uma batalha dentro de uma nave dos Autobots, eles acabam caindo na Terra pré-histórica, onde ficam desativados. Porém, a erupção de um vulcão dormente faz a nave voltar à ativa. E aí uma espécie de drone scanner é liberado pra averiguar o planeta. E quando ele retorna pra essa nave, acaba reabilitando os Transformers e dá a eles a informação sobre os habitantes da Terra, pra que eles possam transformar na gente e se camuflar, né? O problema é que o scanner acabou entendendo aí que talvez os habitantes da Terra sejam os veículos. E aí os Transformers acabam se transformando justamente neles. Mas a lore é muito mais extensa que isso, até porque remonta a bilhões de anos antes de Cristo. Nesse período, existiam dois deuses rivais, Primus e Unicron. Eles eram criações do universo que representavam o caos, o Unicron, e a vida, o Primus. Basicamente, Primus criou os guerreiros, conhecidos como Primes, pra derrotar o Unicron. Esses guerreiros conseguiram prender o Unicron num meteoro, um meteorito, uma rocha, um asteroide, uma preda. Olha a pedra! Uma grande preda, porque eu não sei a diferença entre essas coisas. E assim, o universo teve paz mais uma vez. E algo parecido acontece no universo do Michael Bay, porém quem foi preso lá é o tal do Fallen, que caiu, né? Ah, então me deixe arrancar toda a carne do corpo dele. Você fará isso, meu aprendiz, na hora certa. Parte desse início de mitologia do Unicron aparece em Transformers, o filme, animação de 1986, que é muito querida pelos fãs, porque além de ter uma história um pouco mais interessante do que a série animada, porque assim, talvez você até tenha na memória a série original, como essa base de toda a história de Transformers e tal, e realmente é. Porém, se você for assistir hoje em dia, é muito difícil, tá? Porque eram realmente esses desenhos mais episódicos, mais banais pra assistir um sábado de manhã. Agora, o Transformers, o filme, ele já tinha um pouco mais de peso narrativo, tinha uma animação linda, e tinha também Orson Welles como dublador do Unicron. Orson Welles, que é o famoso diretor por trás de Cidadão Kane, um dos filmes mais renomados da história, e que fez o seu último trabalho em vida, justamente nesse filme. Muito obrigado! Esse filme tem uma animação primorosa, como o Léo falou, mas ele também cometeu um grande erro, que é ter matado o Optimus Prime. E lá, nos filmes do Michael Bay, o Optimus Prime acaba sendo revivido. Porém, quando a animação volta, ele tá vivo de novo. Tipo, não tem uma explicação, ele não foi revivido, ele só tá aí. É, ele morreu no filme, que foi um momento muito impactante, até porque ele morre no início do filme, não no final, como a gente costuma ver, na maioria dos casos. Aliás, na maioria dos casos, ninguém morre, né? Porque a animação é assim, ainda mais na década de 80. E esse filme simplesmente matou o Optimus Prime. Tentou botar um substituto, e deu errado, né? Tá mutirando? Mas, voltando ao centro de tudo, fora o Unicron, os Autobots, e até o Primus, tem um outro rival bastante relevante, e bastante conhecidos, os tal dos Quintesson, que adoram escrevisar uma galera aí pela galáxia. Os Quintesson criavam robôs sencientes, robôs que eram capazes de sentir, de pensar. E eles eram divididos em duas categorias. Tinha ali os robôs que eram mais focados em trabalhos, em tarefas, e tinham os robôs de guerra, digamos assim, que eram usados pra fins militares, que também eram gladiadores, que serviam aí pra entretenimento dos Quintesson. Porém, essa raça alienígena tratava tão mal as suas próprias criações, que em determinado momento, todos esses robôs se rebelaram contra eles. Assim, eles acabaram expulsos do planeta, e passaram milhões de anos atuando como uma espécie de piratas do espaço, e acabaram ressurgindo após a derrota do Unicron. Os Autobots conseguiram acabar com esse mal, mas aí surgiu um outro. Outra vez? E a noção nada parecida, que a gente vai pra Transformers o início. A nova animação de Transformers, que vai ser lançada no dia 26 de setembro, e nele a gente vai ver Optimus Prime e Megatron, antes mesmo deles terem esses nomes, né? Vou dizer uma coisa, tá? A gente sabe que Megatron e Optimus Prime são rivais, né? E o Megatron é malvado, Optimus Prime do bem e tal, só que nesse filme aqui, eles começam como brothers. Você me protege, e eu prometo proteger você. Em Transformers, o início, eles ainda são Orion Pax e D-16, dois robôs mineradores, que trabalham dia e noite, nas minas de Cybertron, em busca de Energon, que é praticamente a energia motriz desse universo. É o petróleo dessa galera. E eles são, de certa maneira, escravos, né? Eles, inclusive, enquanto mineradores, não tem nem a capacidade de se transformar em outras coisas, como aqueles outros que moram naquele mundo tem. Olha pra onde anda o que você diz. Ele consegue se transformar mesmo? Aí, Darkwing. Ah, não. Meu dedo se transforma. Adivinha qual? Entretanto, um acontecimento vai fazer com que eles se aproximem ali, do alto escalão do planeta, e descubram algumas verdades assustadoras, sobre os motivos pelos quais Cybertron está numa fase tão miserável. O miserável é o miserável. Nessa jornada, a D-16 vai acabar virando o Megatron, e o Orion Pax vai acabar virando o Optimus Prime. E assim, a gente já viu o filme, e a gente pode garantir que esse é o grande centro do filme, e é a melhor qualidade dele, porque a relação dos dois personagens é muito interessante. A gente consegue entender por que um pensa de uma maneira, nos filmes mais atuais e tal, e por que o outro foi pro outro caminho, tá ligado? A curva deles é bem trabalhada, e mais profunda do que você imagina em um filme de Transformers, e além disso, acho que vale a pena falar que o Bumblebee é muito engraçado. Vamos mostrar pra eles que somos mais do que os olhos podem ver. É, ele é o grande alívio cômico do filme, ele tem piadas recorrentes, nem todas funcionam, mas as que funcionam são realmente engraçadas. Eu ouvi o Leo rindo que nem uma criança do meu lado. Pra quem é fã dos filmes clássicos ou das animações, a ação vai estar presente, teremos novas transformações, e além de ter tudo isso, não tem humanos. É uma coisa que muita gente pede, né? Toda vez que a gente assiste um filme de robô gigante, de monstro, sempre é a mesma discussão. Por que que tem os humanos? Tem que focar na relação desses humanos? Pois bem, Transformers no início, não tem nenhum humano. Pra glorificar de pé! E além de não ter seres humanos, fazem com que a gente se importe com esses personagens robôs que a gente já viu em alguns filmes do Michael Bay, e que sinceramente, depois de um certo tempo, até acabam enjoando, né? A gente já se acostumou com o Optimus Prime sendo esse grande coach, e aqui ele não começa assim, né? Ele tem um outro início, e todos os personagens são relevantes pra trama, não é como se tivesse, sei lá, só dois que são trabalhados, e o resto, dane-se. Então, se você é fã de Transformers, saiba que Transformers, o início estreia no dia 26 de setembro, nos cinemas brasileiros, e tem muita gente falando que esse é o melhor filme de Transformers já lançado. Agora é hora de nós reagirmos, juntos, como um só. E o interessante é que em termos de narrativa, esse filme aqui se passa antes de todos os outros que a gente já viu. Por isso que Transformers, o início, entendeu? Ele é realmente antes de todos. Então até pode ser que, quando você assiste os filmes do Bay, aí depois você vai lá pra aquele Bumblebee, ou quando você vai pro Despertar das Feras, você começa a ver que algumas coisas não fazem muito sentido cronológico, parece que eles mudam coisas do passado. Mas esse aqui, ele não sofre desse mal, porque ele é antes de tudo, entendeu? Ele serve como uma base pra vários possíveis futuros. E isso no caso dos filmes live action, porque em termos de animações, obviamente a gente tem algumas coisas que se passaram antes disso. Porque depois que a gente teve lá o Transformers, geração 1, a franquia ali no início da década de 90, no fim dos anos 80, ela acabou ficando um pouco em baixa. Mas lá no Japão, tava bombando, a série sempre tinha uma animação diferente lá, outras histórias eram contadas, outros brinquedos eram produzidos. E aqui no Ocidente, Transformers realmente só foi voltar com tudo, lá em 1995, com a animação totalmente em 3D, Beast Wars. E nessa animação, os Transformers não viram mais veículos, e sim animais. Só que é muito bizarro, porque quando eles viram animais, eles têm componentes orgânicos. Tem uma desculpa lá de economizar energia e tal, mas basicamente quando eles viram um animal, eles são de fato um animal, não é? tipo um animal de metal. O que está fazendo com esse animal? E nessa história, o Optimus Primal, que não é o Optimus Prime, e o Megatron, que não é o Megatron, mas um outro robô que adotou o nome do Decepticon, estarão vivendo em um local, onde ao longo da jornada, eles vão descobrir que, na verdade, é a Terra, muitos e muitos anos atrás. É um grande pot twist na trama isso aqui, tá? You're maniacs! You're maniacs! E aos poucos, isso tudo vai se conectando com as histórias originais. Então Beast Wars, passa no passado, mas às vezes também ao presente. É uma série que transita, e meio que vai conectando algumas pontas soltas das animações, e até dos filmes que a gente foi ver anos e anos depois. O formato de animação em 3D, foi uma grande revolução para a franquia, e também as histórias eram um pouco diferentes, porque elas eram focadas para um público um pouco mais adulto. Então a gente pode falar que o auge narrativo de toda essa saga, nos desenhos e tal, foi aqui. E também o ponto mais peculiar do visual dos Transformers. Eu adoro, eu passei horas vendo novamente vídeos, imagens deles, porque eu realmente não me lembrava as combinações de cores que eram usadas, entendeu? Parece uma escola de samba, né? Cara, é uma loucura como eles fizeram isso, e na época era muito massa. Quando eu assisti isso aqui, quando eu era criança, era tão legal, e hoje em dia é tão feio. O design do Optimus Primal, cara, quando ele tá robô e ele tem a boca, cara, é muito feio. Coisa horrorosa! No final das contas, a gente chega nessa altura do campeonato e percebe que como o Transformers tem muitas séries animadas, tem quadrinho, tem game, tem filme animado, tem filme live action, acontece que tem tantas histórias e tantas fontes diferentes que não tem como organizar isso tudo de uma forma linear. Não é como se tudo fosse cânone. O que é cânone nesse universo, já que ele muda tantas coisas, né? E as histórias são recontadas várias e várias vezes. Ali nos anos 2000, a gente teve animações que mudavam, séries animadas com diferentes estilos que surgiam a cada dois anos, às vezes a cada um ano. Então é uma história que bem na verdade ela não é muito linear, mas ela tem algumas bases. E você encontra essas bases hoje, especialmente em Transformers, o filme, lá de 1986, e Transformers, o início, que estreia dia 26 de setembro nos cinemas de todo o Brasil. Se você ficou curioso com esse monte de coisa que a gente falou e quer assistir uma parada ou outra, a gente até indica que você faça isso até pra poder sacar qual que é. Como Beast Wars, o Léo comentou, é muito feia. É legal de ver hoje em dia porque você cria uma parada, às vezes você lembra de uma maneira e é de uma maneira completamente diferente. Mas fica a dica, tá? Transformers geração 1, hoje em dia, não dá não, né? Uma boa história, homem. Então é isso, pessoal. Tá animado para Transformers ou início? Comenta aqui embaixo se você acha que vai dar bom ou se você acha que vai ser mais um filme fraco nessa franquia. Pode comentar. Pode falar também aqui nos comentários alguns aspectos legais dessa saga que não couberam no nosso vídeo. Deixa ali embaixo e também já aproveita pra conferir os links que estão na descrição. Vão levar você pras nossas redes sociais, pras lives do Miguel e pro PeeWeeCast, podcast do PeeWee, que está aqui no YouTube. Boa, 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 boa. Vou lá assistir. Boa, 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 boa.